Olha, pouco mais da metade das declarações de imposto de renda esperadas foram recebidas pela Receita Federal e parte desses contribuintes já estão de olho na restituição ou então se programando para pagar o imposto devido. Menos de duas semanas para enviar a declaração do imposto de renda. Muitos contribuintes ainda estão em busca de organizar a documentação e prestar conta, mas alguns não deixaram para a última hora e já estão despreocupados com essa obrigação fiscal. Já fui ao contador, ele já puxou a minha declaração e agora estou vindo ao banco para pagar essa continha aí que a gente tem todos os anos. Esse ano já declarei, na renda final já bem em cima do prazo. Bom, porque evita constrangimento, evita juros, multas, evita até seu CPF ser bloqueado, né? A data limite referente ao ano de 2023 termina no próximo dia 31 de maio. Até este momento, quase 60% dos contribuintes já enviaram as declarações à Receita Federal. A expectativa do fisco é de receber 47 milhões de prestações de contas neste ano. Já as quase 20 milhões de pessoas que ainda restam declarar devem ficar atentas ao prazo ou, inclusive, podem ter que pagar multa. A punição pode variar de acordo com a renda não declarada. As principais punições que a pessoa vai ter, no caso, é ter provavelmente, é ter seu CPF bloqueado e pagar uma multa de R$ 165,74. Conforme o seu faturamento, sua renda, vai variar muito essa multa aí. A Receita aplica conforme o seu rendimento. Muitas pessoas ainda estão se acertando com o leão. A movimentação nos escritórios de contabilidade está se intensificando nesta reta final. O pessoal geralmente deixa para a última hora e, se não procurar o mais rápido possível, pode deixar de declarar. Então, você que tem que declarar, procura o mais rápido possível, um contador ou uma pessoa especializada para poder fazer sua declaração. Então, você que tem que declarar, procura o mais rápido possível.